A mudança de comportamento que já deveria ser feita, a atitude correta para lidar com todos os outros, existem muitos relatos sobre significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Nada mal paquerar de forma escondida. A distância seria mais interessante que, por estar muito distante, nada impede de ser conquistado ou de, pelo menos, relacionar-se à distância, para que esse sentimento virtual possa se transformar em algo real. Algo que possa ser tocado. Esse sonho representa o refúgio seguro em uma desculpa sólida. Algo que a pessoa que sonhou estabeleceu que não tem condições de conseguir e que, mediante uma desculpa sólida, um poderoso argumento não deu prosseguimento em seu plano. Que, infelizmente, foi engavetado, foi perdido e esquecido em seu passado. Talvez, isso possa ser algo relacionado à sua evolução, como, por exemplo, algo ligado à sua profissão, estudo ou até mesmo um negócio que foi pensado e depois esquecido, sem que, pelo menos, tenha feito um teste. Na área do relacionamento, normalmente, são sobre pessoas que apenas temos contato através da internet e que, de alguma forma, encontramos em uma delas que o envolvimento foi identificado. Porém, por não haver mais comunicação por parte dele ou dela, o sonho foi terminado. Talvez, se um deles tivesse a iniciativa, essa história teria novos rumos. Nessa vida, esperar as coisas acontecerem são coisas que apenas os que tentam sobreviver fazem a todo momento. Quem tenta evoluir deve correr atrás das coisas, fazer as coisas acontecerem e não esperar por elas acontecerem. Faça uma escolha. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho